Alô pretinha Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Adoro o seu jeito de andar Me alegro ao te ver passar Você me deixa fascinado, estou encantado Menina, quero ser seu namorado Menina, quero ser seu namorado E logo que eu te conquistar Beijinho nós vamos trocar O meu coração já está apaixonado Menina, quero ser seu namorado Menina, quero ser seu namorado E quando vou trabalhar Fico louco pras horas passar Para poder se encontrar emocionado Menina, quero ser seu namorado Menina, quero ser seu namorado Vou te levar pra dançar Eu fico a imaginar Como fazer pra falar que estou gamado Menina, quero ser seu namorado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Vou te levar pra dançar Eu fico a imaginar Como fazer pra dançar Como fazer pra falar que estou gamado Menina, quero ser seu namorado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado É pra você que eu tô olhando aí, ó Aí, você no meio do salão Pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado Alô pretinha do rumo arrebitado Menina, quero ser seu namorado